Olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo 50 fatos sobre mim Muita gente já me pediu esse vídeo, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram E como o pedido de vocês é uma ordem, eu estou aqui para gravar esse vídeo Então vamos rapidinho, porque são 50 fatos Primeiro, tenho 23 anos Apesar da carinha de 16, eu tenho 23 anos Eu amo crianças, amo crianças Amo animais, muito gente, eu amo muitos animais Não gosto de unhas compridas em mim, acho que não combina, não gosto Eu não gosto da cor marrom, não gosto mesmo Eu uso assim no último caso, mas eu não gosto da cor marrom Eu tenho uma tatuagem, essa estrelinha aqui Que por sinal precisa ser retocada E dois cursos, nariz e umbigo Eu já fui assaltada Eu adoro estudar, adoro Eu sou advogada Peso 53 quilos Eu morro de medo de dormir sozinha Não durmo sozinha Tenho medo de escuro Eu amo corujas Amo, se eu pudesse eu teria uma aqui em casa Eu tenho só um irmão Graças a Deus Já sofri bullying na escola por ser gordinha Acreditem Eu nunca tive espinhas Eu amo guaraná É minha bebida predileta Eu já usei aparelho A última vez que eu usei cílios postiços Meu olho no outro dia ficou desse tamanho Deu alergia Eu não sei se foi a cola, não sei se foi os cílios Eu adoro segunda-feira Amo segunda-feira Minha melhor amiga se chama Janaine Minha comida predileta é cachorro-quente É sério, cachorro-quente Eu odeio comida japonesa Não gosto Não tenho o costume de usar óculos de sol Eu sou muito brava e muito estressada Eu já briguei por uma amiga Mexeu com ela, mexeu comigo Meu pior defeito é ser mandona Minha melhor qualidade é que eu sou muito sincera Se eu tiver que falar alguma coisa Eu vou chegar e eu vou falar Eu não vou mandar recado, não Eu amo açaí Amo açaí Ai, granola, moranguinho, banana Amo açaí Eu já pintei o meu cabelo de loiro Eu já pintei o meu cabelo de rosa Acreditem se quiser, mas já pintei Eu acredito em me terço Acredito Quando eu gravo vídeo pra vocês Eu estou arrumada da cintura para cima Não estou arrumada da cintura para baixo Geralmente eu estou de short, de pijama O meu pé é horrível É muito feio Não levo desaforo pra casa Não sei tocar nenhum instrumento Nada Tudo no canal eu fiz e faço sozinha Layout aqui do YouTube Eu que fiz os vídeos Eu que gravo sozinha Eu que edito Eu que faço as miniaturas dos vídeos Eu faço tudo sozinha Eu odeio lavar louça Gente, se precisar eu faxino uma casa Mas eu não gosto de lavar louça Não gosto Eu amo pagode Amo pagode Não gosto da cor laranja Não gosto Eu sou extremamente organizada O meu guarda-roupa Ele é dividido por cores O meu carro é muito sujo Muito sujo mesmo Na época da escola Eu nunca fui pra diretoria Meu primeiro beijo Foi aos 14 anos Eu sou briguenta Eu brigo por aquilo Que eu acho que vale a pena Então se precisar de brigar Por algo Se houver alguma injustiça Eu vou brigar Eu vou na academia Já há quase 4 anos Eu amo calçadinhos Amo, amo Se eu tiver um dinheiro E eu for comprar Alguma peça de roupa Eu vou comprar uma calça jeans Eu amo Uma das coisas que eu mais gosto De fazer na minha vida É ficar acordada de madrugada Pra assistir televisão Eu amo assistir TV de madrugada Eu não tenho câmera Eu uso o celular Pra gravar vídeo pra vocês Então é isso meninas Eu tentei falar rapidinho Os meus 50 fatos Pra não ficar um vídeo muito longo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam De se inscreverem aqui no canal E dar um curtir nesse vídeo Gente Porque dá tanto trabalho Gravar sozinha Editar sozinha E colocar aqui no canal Então não se esqueçam De clicar em gostei E de se inscreverem aqui Um grande beijo Tchau E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau